Vamos lá para a redação, obras importantes que parecem que finalmente vão sair do papel. Algo muito tempo aguardado aí pela população em bairros da Zona Norte e Zona Sul, Kinder. Isso mesmo, Samuel Sintra. A população com certeza vai celebrar e muito depois de tanto tempo aguardando. A Prefeitura está adotando duas medidas necessárias para a execução da duplicação da Avenida Geral da Rocha e Silva no Jardim Tropical e também a reconstrução da Avenida Euclides Vieira Coelho no Jardim Aeroporto 3, respectivamente nas regiões Norte e Sul da cidade. A informação foi passada pelo Prefeito Alexandre Ferreira, dando conta que os projetos de lei estabelecendo algumas adequações nas áreas em que as obras estão previstas foram elaboradas e protocolados para apreciação na Câmara Municipal nos próximos dias. Agora a gente acompanha o que o Prefeito disse aqui no JR23. É uma lei para adequarmos a parte legal dessas duas vias que estamos encaminhando para análise dos vereadores. Esse ajuste faz parte de uma ampla negociação que construímos com o Ministério Público, inclusive. Nas obras dessas duas avenidas, vamos investir cerca de 6 milhões de reais. Resultado de esforço que fizemos para manter em ordem as finanças aqui da Prefeitura e com a ajuda dos vereadores também, o que nos permite, portanto, fazer essas melhorias. As licitações serão abertas entre janeiro e fevereiro do ano que vem, daqui a um mês e meio, mais ou menos.